E uma mistura, no meu modo de ver, absolutamente equivocada de você utilizar elementos de busca e apreensão para fins de produção de prova com elementos de busca na atividade típica da polícia, que é preventiva. E que sempre teve e teve e teve. Em qualquer país que você vai, no mais avançado, você vai ser alvo de busca sim. No aeroporto, no veículo e tal. Agora, as últimas interpretações são de que você parar um carro para abordar, você tem que ter justa causa. Mas espera aí. Eu te pergunto, acabou a blitz? Pois é. Porque a blitz é uma busca aleatória. Exatamente. Então, eu não consigo parar todos os carros, mas aleatoriamente, é o que acontece. Hoje você passa no aeroporto, né? Então, você passou dentro daquele detector de metais, alguma coisa assim, papapá. Ok, você não tinha metal nenhum, mas de repente, piscou a luz para você. Você vai ter que se submeter a uma busca aleatória. Exatamente. Também está proibida essa busca? É, segundo a interpretação mais recente, isso é pesca processual, é ficha e expedite. Bem, isso é um absurdo, né? Isso, assim, foge a lógica do razoável. E esse razoável também me parece que está sendo, assim, muito afrontado pela invasão de áreas que são próprias a determinadas funções ou poderes. Então, no meu modo de pensar, promotor de justiça não pode ser defensor público, não pode ser juiz. Sim. Agora, juiz também não pode ser promotor de justiça. E nem defensor. E nem defensor. Sim. Cada um no seu quadrado. E algumas escolhas que são de ordem política, elas cabem ao Congresso. Sim. Em questão do 28, por exemplo, da lei, nós já temos uma lei que diz que é crime. Então, como que a Suprema Corte vem querer dizer que não é crime? É uma opção política que foi legitimamente feita. Não, e também tem uma interpretação completamente contrária disso que você está dizendo. Você está falando do 28, com relação ao consumo de drogas. Mas, por outro lado, o que o Supremo está fazendo também é criar figuras típicas. Então, por exemplo, aquilo na criação da homofobia, entender aquilo ali como um crime de racismo, cara, é rasgar, são princípios básicos que a gente tem no direito penal. Então, por um lado, eles descriminalizam, de acordo com a cabeça deles. Por outro lado, dependendo da... Tipificam. Então, pera, irmão. Mas o princípio da legalidade é basilar em qualquer democracia. Claro, essa não é a função do poder justiça. Você pode pensar, seja boa, seja ruim, tem que ser cumprida, cara. É lei. Se não quiser, você modifica a lei. Modifica, mas pelas vias ordinárias. O que eu vejo é o seguinte, Marcos. Se ela não for uma criação realmente que colida com a Constituição, acabou. Até a omissão do legislador, ela tem que ser interpretada. Então, por exemplo, hoje nós temos algumas situações que prevêm a possibilidade de aborto. Acabou. São aquelas ali. Ah, mas o Congresso não está legislando. Se o Congresso não está legislando, é porque politicamente o momento é esse de não legislar. É que o Congresso não quer modificar. Precisamos respeitar essa coisa. Respeitar essa decisão. Sim. Então, assim, hoje, na verdade, a única posição que você é obrigado a respeitar é a posição dos tribunais superiores. É. E eles não foram colocados ali com essa finalidade. Então, isso me preocupa muito, cara, em termos de segurança pública. Porque a gente tem visto, assim, eu da minha parte, né? Eu que trabalho com segurança pública, já estou aposentado da MPE. Eu vejo isso constantemente. Isso, para a gente, causa uma instabilidade, uma incerteza, uma insegurança assustadora. E outra coisa. O que a gente tem percebido nas últimas decisões das Cortes, da Suprema Corte, sobretudo? Eles não decidem se é constitucional ou inconstitucional. Eles criam uma nova lei. Sim. É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Poder investigatório do Ministério Público, que foi o último objeto, é constitucional. Mas aí, olha, você tem que fazer isso, fazer aquilo e tal. Espera aí. É constitucional ou não é? Sim. Então, é só isso. Me parece que o limite do controle de constitucionalidade é esse. Sim. E outra coisa que me preocupa. Quem vai regulamentar não é o tribunal. Perfeito. É o legislador. Perfeito. É ele que tem que me dizer até onde eu posso ir com relação ao meu poder de investigação. Mas não é isso que está acontecendo. É, a gente está tendo a interpretação conforme com a adição de texto. E um texto que é criado ao sabor da conveniência do relator e quem o seguir. A verdade é essa. E outra coisa que me preocupa é os limites da ADPF. Sim. Porque a ADPF, como a gente fala de preceitos fundamentais, você tem uma área de abrangência muito grande para você entender se é o descumprimento de um preceito fundamental ou não. E isso permite qualquer tipo de entendimento, na verdade. Sim. E vamos pegar a ADPF, por exemplo, das incursões nas comunidades no Rio de Janeiro. Olha o resultado. Sim. Olha o resultado disso. Sim. Essa semana nós tivemos na Maré uma incursão do BOPE com um policial morto e a turma que estava lá só de Minas, seis foram presos nessa incursão. Por que gente de Minas está lá? Porque aquilo infelizmente virou um celeiro de bandidos, Rogério. Sim. É. Em decorrência de uma decisão numa ADPF, com uma liminar que está aí há quanto tempo. Sim. É. Então acho que a gente tem que ter um pouco mais de responsabilidade nisso. E eu temo por uma coisa, se continuar como está, em breve nós teremos um recrudescimento imenso da legislação penal brasileira. Sim. Que sempre que nós temos um problema, tem-se a ilusão de que é a lei que vai mudar. E não é. Sim. Não é. É o cumprimento da lei. E hoje nós não estamos conseguindo cumprir a lei. A verdade é essa. Sim.